A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 38 a 44 Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. E imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol todos que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saiam demônios gritando tu és o filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e indo até ele tentavam impedir o que as deixasse. Mas Jesus disse eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades porque é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Querido irmão, querida irmã. Estamos terminando uma fase muito importante na qual nós nos preparamos para o Congresso Eucarístico. Há vários meses todos viram o logo do Congresso Eucarístico e ainda verão alguns dias. em nosso programa a Palavra de Vida Eterna. Depois retornaremos ao nosso cenário anterior deste programa a Palavra de Vida Eterna. Mas nasce um agradecimento muito grande a Deus pelo fato de o Brasil e outros lugares do mundo terem acompanhado com a sua oração a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Ouvimos agora a Palavra de Deus. Nosso Senhor preenche o seu dia fazendo o bem. Vai à casa de Simão, já indo à sinagoga, depois acolhe os doentes que chegam, coloca-se em oração pela madrugada fora e depois anda por todos os lugares para anunciar a boa nova do Evangelho. Jesus não se cansa, Jesus ilumina a vida das pessoas com a sua presença. Duas atitudes podem brotar dentro do nosso coração. Primeiro, saber que Ele nos visita com a sua presença e com o seu amor e visitando-nos, Ele nos traz a boa nova do Evangelho, nos cura, nos transforma. Segunda atitude, como aconteceu com a sogra de Pedro. Curada por Jesus, ela começou a servir. Nós também, tocados pela graça de Deus, aprendamos a sair de nós mesmos para ir ao encontro dos outros, para servir, para amar, para fazer o bem, para não nos cansarmos de fazer o bem a todas as pessoas. É a Palavra de Vida Eterna. A Palavra de Vida Eterna é a Palavra de Vida Eterna.